Vai lá, chefe, vai lá. Tô filmando. Tô filmando. Vai, mais dança do Siri. Vai lá, Dani. Não é Siri hipilético. O Siri tá com a epilepsia. O reumatismo. Vamos lá. O Siri Manco. Vai lá, vai lá. Siri Manco. A dança do Siri Manco, vai. Vai lá, Martinha, a dança do Siri Manco, vai. Não, para. Vai lá, Dani, a dança do Siri Manco. O Siri com o reumatismo, por favor. O Siri Manco com o reumatismo. O Siri Manco com o reumatismo. O que é o Martinho? Não tem nada. Não tem nada. Momentos de amor. Obrigado.